Música Estamos dando início a uma nova série que será de entrevistas onde as pessoas relatarão experiências pessoais com Deus. Neste primeiro episódio, a minha esposa nos contará um pouco da sua experiência. Para iniciar, poderia nos dar uma breve resenha de quem você é, do seu lar e a influência espiritual que ele teve sobre a sua vida? Meu nome é Fabiana, eu nasci numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, chama-se Cachoeira do Sul. Sou de uma família de cinco filhos, metodista, e eu tenho muitas boas lembranças da minha infância. Venho de uma família bastante unida, eu tenho muitas boas lembranças de quando eu era criança, com os meus irmãos, como a gente brincava, nós éramos muito criativos e os nossos pais nos ensinaram muitas coisas boas, os princípios bíblicos nós tínhamos também, conforme o que a gente ia aprendendo na igreja metodista. Eu lembro que os natais eram bastante cristãos no nosso lar, sempre nós tínhamos aquela comemoração de Natal, mas a minha mãe sempre deixou muito evidente, muito claro para nós, desde que nós éramos bem pequenininhos, do verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, na Páscoa, ela também sempre nos ensinava sobre a ressurreição de Jesus. E também na igreja metodista, nós tínhamos a escolinha para as crianças, e lá a gente aprendeu também, aprendia muitas coisas, assim, das histórias da Bíblia. Como era a tua espiritualidade na infância? Você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco? Então, nós tínhamos a escolinha dominical na igreja, onde nós aprendíamos muito sobre as histórias da Bíblia, e tinha a classe para as crianças, né, e então ali eu tive uma experiência muito legal, assim, e também, como eu falei, em casa, né, nós, meus pais, sempre nos ensinaram a orar antes das refeições, antes de dormir, então a gente tinha, assim, hábitos cristãos sempre dentro do lar, e aprender a amar o próximo, essas coisas, assim, que eles nos ensinaram, né, e minha mãe ensina até hoje. Mas teve uma experiência que marcou muito a minha infância, eu tinha 11 aninhos de idade, mais ou menos, e eu lembro que foi uma época de Natal, que meus pais nos levaram numa loja, para nós escolhermos cada um uma bicicleta de presente de Natal. Nós não éramos cinco filhos ainda, nesta época éramos os três mais velhos, eu sou a segunda. E eles falaram para nós escolhermos, aí eu escolhi minha bicicleta, e eu lembro que nesta mesma semana que as bicicletas chegaram, aí nossos pais nos levaram numa pracinha para nós aprendermos a andar de bicicleta, uma pracinha próximo lá da casa da minha mãe, né, onde nós morávamos, e eu não sabia andar ainda. E eu lembro que nesta tarde eu caí muitos tômulos de bicicleta, mas aprendi naquela mesma tarde, mas me arranhei bastante, esfolei o joelho, arranhei a canela, os cotovelos, enfim, eu caí bastante, mas eu aprendi a andar de bicicleta. E eu lembro que era muito quente, verão no Rio Grande do Sul é bem quente. E aí naquela noite, né, depois na hora do banho, quando eu fui tomar banho em casa, eu lembro que quando eu liguei a água, o chuveiro, que começou a cair a água e pegando aqueles cortes onde estava esfolado no joelho, começava a doer muito, muito, e tinha um joelho que tinha, assim, um esfolado muito grande. E ardia muito, mas queimava quando eu pegava a água ali, porque estava, assim, carne viva, né. E aí eu comecei a ficar triste, assim, muito triste, a chorar tomando banho, assim, sentindo aquela dor muito forte no joelho, né. E aí, meio que em pensamento, assim, eu pedia, assim, ajuda pra Jesus. Eu, na minha inocência, né, uma coisa tão pequena, mas eu pedia, porque parecia, assim, que a dor estava tão grande. E naquele momento ali, que eu estava sentindo aquela ardência horrível no meu joelho ali, que eu não pegava a água, eu comecei a ouvir, mas muito, muito alto mesmo, um coral, eu não sei explicar, porque eu nunca ouvia nada igual antes e nunca mais ouvi depois disso também. Mas era um coral de muitas vozes e começou muito baixo o som e aí depois foi ficando alto, alto, cada vez mais alto. Eu tive a impressão de que era lá fora, acima do teto, lá fora, que passou, acima da casa, sabe, como se estivesse vindo de longe. Aí foi ficando bem alto, cada vez mais alto, passou pertinho do telhado e aí continuou subindo de novo, assim, e aí foi ficando mais baixo, mais baixo até que sumiu o som. Uma coisa super linda, eu desliguei o chuveiro e fiquei ouvindo aquilo ali, mas era muito alto. Aí eu saí ligeiro debaixo do chuveiro e abri a porta do banheiro, coloquei a cabeça pra fora e gritei assim, pai, tu tá com o rádio ligado? Porque meu pai tinha o ato de ficar ouvindo o rádio dele, né, e eu pensava que poderia ser, talvez, uma música do rádio. Ele falou, não, não tinha nada ligado, não tinha televisão ligada, não tinha nada. Quando eu abri a porta do banheiro, eu vi que tava um silêncio. Aí eu fechei de novo, fiquei pensando, nossa, o que será isso? Aí depois que eu saí do banho, eu contei pra minha mãe, né, na risa também, o que eu tinha ouvido, o que eu tava sentindo naquele momento. Aí ela falou pra mim, filha, com certeza tu ouviu os anjos, os anjos do céu cantando pra ti. E eu fiquei muito feliz e nunca mais esqueci desse episódio. Na minha adolescência e na minha juventude, eu não tinha, assim, um relacionamento com Deus como eu procuro ter hoje. Eu lembro que eu sentia que eu tinha que estar na igreja, que eu não podia deixar de frequentar. E que não era porque a minha mãe queria que eu frequentasse, nos criou assim, né, em vez de criança. Não, mas eu sentia que ela tinha razão, que eu realmente tinha que ir, mesmo que eu chegasse lá e sentasse no banco da igreja e não aproveitasse nada do sermão, porque era assim, era uma coisa que batia e voltava. Eu não sentia uma coisa que mexesse aqui dentro, sabe, algo diferente. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim, uma convicção de que um dia alguma coisa ia acontecer e que era naquele lugar que eu tinha que estar dentro da igreja. Eu tinha essa certeza, assim, dentro de mim. E aconteceu uma coisa muito legal que eu tô lembrando agora de contar. Eu tinha um namorado e uma vez ele falou assim pra mim, vamos visitar um casal de amigos. E esse casal de amigos dele, eles eram evangélicos. E aí, nós fomos lá visitar, eles tinham um estabelecimento, era tipo de uma lanchonete, né, na época nós fomos lá à tarde conversar com eles. E aí, o rapaz, era um casal bem novo, eu lembro. E aí, o rapaz começou a contar, eu nem me entrosava muito na conversa porque eu não conhecia eles, mas eu ficava só escutando. E o meu namorado conversava mais com eles, assim. E aí, o rapaz falou assim, que começou a contar da experiência dele de conversão. Eles também eram evangélicos, não eram metodistas como eu, eram de uma outra denominação que eu não lembro. E ele falou assim, que teve uma certa fase da vida dele que ele começou a sentir uma necessidade de mudança. Que algumas coisas, no próprio jeito dele ser, começou a incomodar ele. Ele se incomodava, ele, nossa, como que eu pude falar desta forma naquele dia? Nossa, mas por que que eu pensei assim? Por que que eu reagi de tal forma, né, naquela ocasião X, enfim. E aí, ele começou a falar aquilo ali, que ele sentiu, começou a sentir uma necessidade de mudança nele mesmo. Começou a se incomodar com o jeito dele. E aí, foi que ele começou a buscar a Deus. E aí, que veio, começou a vir a transformação e tal. Eu fiquei parada, olhando aquilo ali e falei assim, nossa, como eu queria sentir isso um dia. Eu tinha vinte e poucos anos. Acho que vinte e três, eu acho, ou menos, vinte e dois, vinte e três. E eu fiquei olhando, aquele rapaz falando, a esposa dele estava do lado dele. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei sonhando ali, como eu queria ter aquilo ali um dia, né. E assim foi indo a minha juventude. Eu nunca deixei de estar todo final de semana na igreja, mas dessa forma, sem ter um relacionamento mesmo com Deus na minha vida. Aí, bem mais tarde, bem mais pra frente, a minha irmã mais velha, que mora no estado de São Paulo, que é o mesmo estado que eu moro hoje, ela me convidou pra ir morar com ela. E eu, por decisão minha, ela fez o convite, mas eu é que decidia, né. E meus pais falaram, tu que sabe? E eu decidi que eu queria. E aí eu fui. Mas eu achei que ia ser mais fácil, no sentido de me separar, assim, do pai e da mãe, da família, porque eu nunca tinha, até então, morado longe da minha casa, né, do que eu cresci, dos meus pais, da minha família. Embora eu estivesse com a minha irmã mais velha, né, que também é da minha família, foi difícil ficar longe, assim, tanto dos meus pais, quanto dos meus irmãos mais novos. Eu era muito apegada. Principalmente a minha irmã mais nova, né, a Bruna. Que eu ajudei a mãe a cuidar dela, então eu era muito pegada a ela, assim. E aí, nesta época, ela já era, já tava entrando pra adolescência também, quando eu fui embora pra São Paulo. Mas, esse fato de ficar longe da família, o primeiro mês foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Parecia, assim, que eu tava sofrendo uma abstinência de alguma coisa, sabe? E eu sofri, e era uma dor, assim, que apertava o meu peito de estar longe deles. Foi muito difícil. Mas eu estava onde eu queria. Eu escolhi e eu era muito feliz com a minha irmã. Mas, mesmo assim, essa falta que eu sentia dos meus pais e dos meus outros irmãos me fez sofrer. E este sofrimento que eu senti, esta falta da família, me fez começar a orar mais. Coisa que eu não tinha, assim, o hábito, a não ser quando eu fosse comer, quando eu estivesse na igreja, né, antes de fazer refeições, ou quando eu estivesse na igreja, antes de dormir. Mas não era um buscar diferente, um abrir o coração pra Deus. Senhor, né, poxa, hoje eu tô triste. Então, de conversar. E aí eu comecei a ter uma sensibilidade maior pro Espírito Santo falar, né, no meu coração. E aí eu lembro que meu pai tinha me dado um livro, quando eu ainda estava morando, lá no Rio Grande do Sul, um livro que se chama O Poder da Oração. E eu tinha ganho aquele livro do meu pai, mas eu nunca tinha, assim, dado muita importância pra ler. E aí eu comecei a ler aquele livro. É engraçado, né, quando a gente não está muito legal, a gente começa a buscar mais as coisas de Deus. E aí eu comecei a ler aquele livro, pra ver se me preenchia que é uma falta da família que eu estava sentindo. E este livro, durante a leitura deste livro, ele ia mencionando alguns textos bíblicos. E ali indicava alguns textos. Então, eu ia lá na minha Bíblia, que eu nunca abria, a não ser quando estava na igreja, né, ou em algum momento, assim, de... Porque eu tive alguns encontros de jovens, quando eu ainda estava na igreja metodista, alguns congressos, a gente viajava com a igreja. E até esqueci de mencionar isso aí, eu acho importante falar. Nós tínhamos retiros espirituais com a família, época de carnaval, nós ficávamos quatro dias em retiro. Mas mesmo com tudo isso, eu nunca senti nada de diferente, coisa que eu almejava, né, que eu almejava. E aí, enquanto eu estava lendo este livro, né, já em São Paulo, eu comecei a procurar esses versículos na Bíblia, que o livro mencionava, e aí eu ia no livro, ia na Bíblia, ia no livro, ia na Bíblia. Então, este livro me ajudou a buscar mais a leitura bíblica. E aí, eu comecei a ver a Bíblia de uma forma diferente, como eu não tinha visto antes, porque quando a gente lê a Bíblia de um coração mais aberto, que o Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo vai dando entendimento, a gente começa a ver coisas que antes a gente não conseguia ver. E aí, eu comecei a ter vontade de aprender mais de Deus, e ali foi uma experiência muito boa. E eu lembro que eu comentei com a minha irmã isso aí, né, que eu tinha vontade de procurar uma igreja, porque quando eu estava no Rio Grande do Sul, todo final de semana eu estava lá dentro da igreja. Mesmo que eu não tivesse aquela vontade de, sabe, aquela sede de Deus ainda, mas eu estava lá. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu falei para ela, eu quero continuar com este hábito, né. Aí ela falou assim para mim, olha, lá pertinho onde eu trabalho tem uma igreja, bem pertinho, e eu acho que vai ser legal para ti, porque a igreja metodista, que é a nossa igreja, aqui em São Paulo ela fica muito longe. E na época eu não dirigia, não tinha condições nem de andar muito sozinha por São Paulo, porque São Paulo é muito grande, né, eu não conhecia pegar ônibus, eu recém tinha chegado lá, andar de metrô seria perigoso. Então a minha irmã achou que seria mais seguro eu frequentar esta igreja. E eu comecei a frequentar uma igreja que não era metodista, mas era uma igreja cristã, evangélica, muito boa. E eu comecei a aprender muito, muito sobre Deus nessa igreja. Foi muito bom para mim, ficava muito próximo ali do prédio onde nós morávamos, no mesmo bairro, eu caminhava acho que umas duas, três quadras para ir na igreja. Então, assim, eu tenho certeza que foi Deus que usou minha irmã para me indicar aquele lugar. E eu lembro que naquela época existia ainda aquele messenger, né, que a gente conversava, não era o WhatsApp, e eu tinha um amigo que era evangélica também, de uma outra denominação, e morava num outro estado, longe, e nós conversávamos pela internet. E uma vez ele me fez uma pergunta que me deixou muito intrigada, e aquilo ali ficou assim, sabe, marcou, ficou na minha cabeça. Ele perguntou assim, E se Jesus voltar amanhã? Porque a gente não sabe, na verdade, é fato que Jesus vai voltar porque isso está na palavra de Deus. E eu creio, e lá fala que a gente não sabe o dia nem a hora. Então, ninguém sabe se é daqui a uns dias, daqui a uns anos, daqui a muitos anos. E ele falou assim pra mim, E se Jesus voltar amanhã? Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, Será que eu estou preparada? E se Jesus voltar amanhã? E essa igreja, não era metodista, mas era uma igreja cristã, evangélica, muito boa. E eu gostei muito dessa igreja, porque era uma igreja, assim, que abriu muito a minha mente para as coisas de Deus. Eu achei que era uma igreja muito espiritual. Eu aprendi muitas coisas e durante este tempo que eu frequentei essa igreja, eu sentia nitidamente o Espírito Santo trabalhando, assim, dentro de mim, no meu caráter, no meu jeito de ser. Todas as coisas, ele foi transformando aos poucos. Muitas coisas eu aprendia ouvindo um sermão, o pastor falando na igreja. Muitas coisas eu aprendia lendo na Bíblia, mas teve muitas coisas que ninguém me falou e eu não li. Eu sentia que o Espírito Santo me falava no meu ouvido, no meu coração. Eu sentia que tinha que mudar algumas coisas. Então, foi uma experiência muito boa. E aí, eu resolvi me batizar. porque eu entendi que o batismo, nessa igreja, foi entender que o batismo é verdadeiro e bíblico é aquele que tu toma uma decisão de nascer de novo, de ter a tua vida transformada, de deixar o caminho que tu tava indo pra passar a percorrer um outro diferente. E aí, eu resolvi me batizar. E eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque era muito emocionante. Porque eu sabia o quão era importante a decisão que eu havia tomado e sabia que dali pra frente muitas coisas iriam mudar, mas eu tava convicta do que eu queria e eu não estava em nenhum momento arrependida. Eu estava muito feliz e eu chorava muito naquele dia. Eu entrei no tanque batismal chorando muito. A única coisa que eu ainda não tinha naquela época era o entendimento de todos os dez mandamentos, porque o quarto mandamento que fala da guarda do sábado, eu ainda não tinha esse entendimento. Porque até então eu nunca tinha aprendido mesmo sobre isso aí, sobre a guarda do sábado. Então, eu guardava, eu achava que tinha que guardar os nove mandamentos só. Mas, fora isso, muitas coisas já estavam sendo feitas dentro do meu coração desde essa época. Como você considera que foi o maior erro que você cometeu na sua vida, você gostaria de compartilhar alguma coisa com relação a isso? Bom, chegou uma época da minha vida que eu estava começando a me sentir sozinha e aí eu sentia a necessidade, vontade de me casar com todo mundo, a maioria das pessoas. e eu lembro, assim, que eu estava firme na igreja, havia me batizado e muito feliz com a minha vida espiritual. E aí eu conheci uma pessoa, porém, essa pessoa não era evangélica, ele não era evangélico, então era de uma outra denominação não evangélica e não tinha os mesmos princípios bíblicos, não seguia os mesmos princípios que eu, nós éramos de fé diferentes, mas mesmo assim, mesmo eu sabendo que isto não é bom, não é uma coisa aconselhável, a Bíblia não aconselha porque é julgo desigual e isso pode causar sofrimento, dificilmente não causa, mesmo assim, eu acabei casando. Então, se hoje eu pudesse voltar atrás, eu não teria agido desta forma, porque este casamento foi bem sofrido por causa disso, cada um tinha uma fé diferente, então eu aprendi coisas que ele não acreditava, eu seguia coisas que ele não seguia, ele gostava de coisas que eu acreditava que Deus não gostava, enfim, era coisas assim de uma questão de fé diferente mesmo, fé enfim, julgo desigual, então isso não dá certo e foi muito sofrido, muito sofrido, eu fiquei casada há oito anos e todos os dias eu acordava e orava ao Senhor, perguntava, Senhor, até quando? Até quando que eu vou ter que viver esses momentos? Porque era muito difícil, muito difícil mesmo, era muito sofrido, eu não vou detalhar aqui, mas foram inúmeras situações muito, muito sofridas mesmo, então, isso é uma coisa que eu não aconselho a ninguém a casar com pessoas que não têm a mesma fé, isso é julgo desigual. como foi a tua experiência com Deus nesses tempos difíceis? Teria alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco? Sim, por várias vezes durante esses anos sofridos que eu tive, Deus falava comigo, eu sentia nitidamente, eu não deixei de buscar Deus, eu até acho que busquei mais ainda, porque durante esse tempo que eu estive casada com Ele, eu não tinha como ir na igreja, então eu não tinha essa liberdade de frequentar a minha denominação. Então, eu ficava assim, eu me sentia sozinha e já estava longe da família, fui para um outro estado, não estava nem em São Paulo, onde morava minha irmã, nem na Bíblia do Sul, onde morava minha família. Então, eu comecei a ler mais, mais, mais a minha Bíblia, sozinha mesmo, porque Ele não me acompanhava, Ele não lia a Bíblia comigo, Ele não orava comigo. Então, eu lia muito, muito, muito a Bíblia e Deus falava muito comigo em vários momentos de angústia, em vários momentos que eu estava assim, desesperada, que eu estava sofrendo, eu sentia, vinha a Deus e me dava um alívio, vinha a Deus e falava comigo, me dava esperança, sabe, foram experiências incríveis. Teve uma que marcou muito, que teve um dia eu estava muito, muito, muito triste, assim, com a situação e eu fiquei pensando, será que eu converso com o meu esposo hoje à noite, peço para ele, assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos conversar sobre o nosso relacionamento, todas as coisas que estão ruins, tudo que está errado. eu fiquei pensando, será que eu faço isso? Só que todas as vezes que eu tentei fazer isso, não deu certo, acabava em contenda, ele não queria conversar, não queria ouvir, ou não concordava, ou ficava nervoso. Então, eu fiquei pensando, fiquei na dúvida. Converso ou não converso? Porque eu estava naquela angústia, porque eu queria que aquela angústia terminasse. e eu lembro que eu entrei no quarto e isso eu acho que foi na parte da manhã e me ajoelhei no quarto com os cotovelos assim em cima da cama e orei com muita, muita, muita fé e perguntei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou na dúvida, eu devo conversar com ele hoje à noite ou não? Porque todas as vezes que eu tentei conversar com ele, acabou em contenda e eu sei que o Senhor não gosta de contenda. O que eu faço? porque ele não gosta de discutir a relação, de conversar. Devo ou não devo? O que eu faço? Por favor, eu preciso que o Senhor me responda. E eu estava com a caixinha de promessas que a minha mãe me deu quando eu ainda morava em Cachoeira do Sul e eu tinha essa caixinha ali do lado da minha cama ali, né? E aí eu peguei aquela caixinha de promessas quando eu falei, Senhor, me dá uma resposta. Aí eu abri e aí eu tirei em versículo. Eu até anotei aqui. este versículo que eu quero ler aqui. Eu tirei. Aí estava escrito assim, Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí eu fiquei pensando, Deus não quer que eu fale nada para Ele. Porque se eu falar, eu sei que vai dar briga, vai dar uma contenda muito grande e Deus está falando, bem-aventurados os pacificadores. Então, eu entendi que era para eu não falar nada, que era para eu ficar quieta e só continuar orando. Mas eu não fiquei conformada. Aí eu me ajoelhei de novo. Falei, mas Senhor, se eu ficar quieta para que não haja contenda, eu vou continuar sofrendo e nada vai ser resolvido. Alguma coisa eu tenho que fazer. Por favor, me responde. Eu não fiquei satisfeita com essa resposta. Falei isso e fui na caixinha de promessas de novo, tirei outro versículo. Aí veio a segunda resposta de Deus. Ele falou assim, eu tirei Êxodo 14,14. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis que fazer. Gente, me deu um alívio. Me deu um alívio tão grande no meu coração. Aí eu vi que Deus estava falando, calma, não faz nada ainda. Porque eu vou fazer. Aí eu senti que Deus ia fazer na hora certa. Então, eu fui levando a cada dia desta forma, orando, estudando a palavra, esperando em Deus. Eu sabia que de alguma forma aquela situação tinha que acabar. Eu tinha que sair daquela situação. E eu queria muito, tinha o desejo no meu coração que o meu esposo fosse transformado, que viesse a ter a mesma fé que eu, que viesse a crer, a viver, a tentar viver a palavra de Deus como eu fazia também. E eu orando, mas eu não tinha coragem de pedir o divórcio. Por vários motivos. Eu acreditava que ainda amava ele. E também porque eu tinha a convicção de que Deus não gosta do divórcio. Embora eu sei que tem situações que a gente está sofrendo que fica inviável. Mas mesmo assim eu não tinha coragem de tomar nenhuma atitude. Então eu entreguei nas mãos de Deus. E aí teve um dia que ele mesmo, o meu esposo, me pediu o divórcio. Então, naquele dia parece que saiu um peso assim de cima dos meus ombros. E eu fiquei, ao mesmo tempo que eu estava chateada, eu fiquei feliz porque eu ia sair de uma situação que eu estava sofrendo muito, mas sem ter que sair com a consciência pesada de que eu abandonei o meu esposo. E eu não queria que fosse dessa forma. E eu falava para Deus e disse em oração, Senhor, eu quero que muito que o Senhor ache uma solução sem que eu me sinta mal, porque eu me sinto mal de se eu pedir o divórcio. Então, como que eu vou resolver isso? E Deus foi maravilhoso porque ele resolveu de uma forma que eu fiquei livre daquele jogo que estava muito pesado, de uma forma que eu não me sentisse mal. E aí, eu voltei, eu me divorciei, nós nos divorciamos e eu voltei, naquela época eu voltei a morar com a minha irmã que eu morava antes de casar. Você teve algum contato com a Igreja Adventista em algum momento da tua vida antes de se tornar Adventista? Eu lembro que quando nós éramos crianças, havia uma família de Adventistas que eram muito amigos nossos. Eles frequentavam a nossa casa e teve uma vez que eles convidaram nós para irmos, eu não sei se ia ter algum evento especial, alguma coisa lá na igreja. E eu lembro que nós fomos, eu não lembro assim de detalhes, não sei que idade eu tinha, deveria ser muito pequena, mas eu me lembro assim da fachada da igreja ali, da recepção, isso eu lembro. mas foi só isso aí. E também, muito tempo depois, quando eu já morando em São Paulo, que eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, eu lembro que eu estudava à noite e a faculdade, ela era uma faculdade judaica e eles guardavam o sábado. Então, eu lembro que nas sextas-feiras, à noite, não tinha aula, as aulas na faculdade, nas sextas-feiras, era só de manhã e de tarde, mas à noite não tinha, porque eles, a partir do pôr do sol de sexta-feira, eles já guardavam um sábado. Então, eu achava interessante aquilo ali, mas não entendi, assim, porque eu fui criada, né, numa doutrina que também não tinha ainda esse entendimento. quando e como foi o teu primeiro contato mais próximo com a Igreja Adventista e o que foi o que mais se marcou? então, quando eu me divorciei e voltei pra São Paulo pra morar com a minha irmã, aí eu cheguei, assim, em São Paulo, sedenta pra voltar a frequentar, a congregar numa igreja urgente, porque eu já tinha ficado oito anos sem poder frequentar, sem congregar, e eu tava sedenta, assim, de começar, sabe? isso aí, novamente. E aí, eu perguntei pra minha irmã, né, onde que tem uma igreja aqui próximo? Porque aí, ela já havia mudado de endereço, ela estava no mesmo bairro, mas tinha mudado de endereço, então, eu já não tava mais tão próximo daquela igreja que eu frequentava antes de ter me casado. E aí, ela falou assim pra mim, vamos descer ali pra academia, aqui do prédio mesmo, aí a gente faz os exercícios e eu já te apresento pra um amigo meu que é muito legal, aí tu conversa com ele, ele trabalha aqui na academia do prédio, ele é personal trainer e tal, e esse rapaz era adventista, mas eu não sabia. E aí, nós descemos pra fazer alguns exercícios, e aí, ela me apresentou, e eu comecei a conversar com ele, e eu falei pra ele, olha, contei meio por cima, assim, o que que tinha acontecido, né, que eu tava um tempo sem congregar, porque eu queria muito alguma igreja, e eu não conhecia nenhuma igreja ali, e eu falei pra ele, tem que ser aqui próximo, que eu possa frequentar, tu conheces alguma igreja? Ele falou, a minha, a que eu frequento. Aí eu falei, qual que é a tua igreja? Ele falou, eu sou adventista do sétimo dia. E eu falei, ok, pode ser, onde fica? Eu falei pra ele. Aí, na mesma hora, assim, que ele falou, rapidamente veio na cabeça, é aquela que guarda o sábado. Eu falei, mas não tem problema, eu quero, quero muito me congregar, eu quero uma igreja. E aí, ele falou assim, eu falei, pra onde fica? Aí ele pegou o celular dele, na mesma hora ali, procurou no Google Maps, na localização, e já me mandou. Ele falou, passa aí o teu WhatsApp, já me mandou. Aí ele falou assim, não é neste endereço que eu frequento, porque eu moro num outro bairro, eu trabalho aqui, não moro aqui, mas aqui, num bairro, tem uma igreja adventista próximo de ti. E eu já te mandei a localização, eu falei, ok, neste sábado mesmo, eu vou ir, eu falei pra ele. E eu fui. E eu lembro que deu meia hora andando pra ir, e era meia hora pra voltar. Mas eu comecei a frequentar. E chegando lá, eu me lembro, assim, no primeiro sábado que eu cheguei, eu fui tão bem recepcionada, eu lembro que tinha uma moça, assim, na recepção, que até hoje, ela é minha amiga, e eu cheguei e falei assim pra ela, olha, é a primeira vez que eu venho aqui, tô meio perdida, tem algum lugar aí pra eu me sentar? Porque eu vi que tava bem cheio, bem cheia a igreja. Ela falou assim, claro, espera aí só um pouquinho que eu vou achar um lugar pra ti. Aí eu fiquei esperando. Aí ela foi lá e me voltou rapidinho, e assim, vem cá, e me levou. Ela me sentou ao lado de uma pessoa e ela falou, olha, essa aqui é a Vera, Vera, essa aqui é a Fabi, porque eu já tinha falado meu nome pra ela, né? E a Vera já me sentou ali do lado dela, foi um amor, então eu fui, eu me senti muito abraçada, elas praticamente me carregaram assim no colo. E já fez amizade comigo, já me convidou pra começar um estudo bíblico na casa dela, já na próxima semana. Ela disse, olha, na semana que vem vai começar um estudo bíblico na minha casa. Já tem um grupinho de umas sete, oito pessoas, quer participar? Falei, quero. Eu tava assim, muito sedenta pra voltar, porque embora eu eu lesse a Bíblia todos os dias em casa e orasse naquele casamento feito que eu estava, mas não era a mesma coisa, eu queria congregar. E esse era o meu maior objetivo naquele momento, ter uma vida assim totalmente dedicada pra Deus, sabe? E foi isso. E aí, a partir dali, eu fiz o estudo bíblico e menos de um ano depois, eu me decidi me batizar novamente. E aí, eu me batizei na Igreja Adventista. Você sente que Deus tem guiado a tua vida até o dia de hoje? Se sim, como? Sim, muito. Desde que eu me divorciei, eu tinha feito assim um propósito comigo mesma, que eu não ia mais querer me relacionar com ninguém, que eu ia querer ficar sozinha, porque eu estava muito, muito ressabiada. Então, eu não queria saber mais nem de conhecer ninguém. Só que aí foi passando o tempo e aí passou um ano e aí eu comecei a me sentir sozinha, comecei a... E as pessoas falando, não, mas tu ainda é nova, tu pode conhecer alguém, tu ainda pode ser feliz, tal. e aí eu comecei a orar nesse sentido e falar assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor ainda quer, ainda, se o Senhor acha que eu ainda posso ser feliz com alguém e se for da tua vontade, escolhe para mim porque eu não quero mais errar, escolher errado como da primeira vez. e somente se o Senhor escolher para mim e me deixar claro e dar certeza no meu coração de que a escolha é sua. E aí eu comecei a orar nesse propósito e sempre frequentando a igreja e não me preocupando com isso, orando, mas assim, entreguei para Deus e as coisas acontecendo de uma forma que eu vi a mão de Deus agindo mesmo e aí ele colocou o meu esposo atual hoje, que é o meu entrevistador hoje, e aí colocou na minha vida e Deus me deu a certeza de que era ele quando eu conheci ele que a gente fez amizade e ainda assim eu não tinha certeza eu falei para o Senhor várias vezes eu perguntava eu orava e aí Deus me deu a segunda cerveza me comprovou provou e comprovou de que era ele mesmo e a partir daí a minha vida foi só sendo cada vez mais abençoada mais abençoada mais abençoada e a gente tem a cada dia aprendido muito um com o outro. Que mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo este vídeo? Eu gostaria de dizer que faz muita diferença sim na nossa vida quando a gente toma uma decisão de ter um relacionamento com Cristo de viver a sua palavra de prestar atenção nos seus preceitos de buscar aprender os seus mandamentos e de lutar assim a cada dia de uma forma que a gente permita que o Espírito Santo vá trabalhando nos ensinando e vá nos moldando os M defeitos que a gente tem que as lutas diárias que a gente tem às vezes contra nós mesmos então dizer que vale a pena e que Jesus vai voltar porque a palavra dele diz e que pode ser a qualquer momento e a gente não sabe quando e que a gente tem que estar preparado e esperando para este momento qual é o versículo da Bíblia que você gostaria de compartilhar conosco é o versículo que está em Jeremias 33 verso 3 clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes que Deus seja louvado e continue operando com seu Santo Espírito para a conversão e para resgate de muitas vidas do pecado e também para a vida eterna e aí partly